Sabe aquela história de que tamanho não é documento? Na ginástica artística feminina a coisa funciona assim. Quanto menor, melhor para voar e fazer estes exercícios espetaculares. E se faltar centímetros para buscar algo, não tem estresse. Não tem nenhuma coisa que me atrapalhe. Mesmo se estiver alta, eu pego uma cadeira e subo. É assim, com sabedoria, competência e muitos risos, que a pequena notável Flávia Saraiva vem se agigantando no mundo da ginástica. E olha que não é de hoje. Eu estou me sentindo muito feliz. Eu achei que foi uma experiência muito grande, muito boa para mim. Eu amei participar do PAN, das Copas do Mundo, São Paulo, das Olimpíadas Juvenis, que eu participei no ano passado. Passado e presente ainda se misturam na vida da garota, que recentemente completou 16 anos. Se bem que a rotina, o cansaço, o estudo, treinos. E Flavinha leva sorrindo. A gente vem para cá de manhã, né? A gente treina. Aí a gente faz fisioterapia, almoça, vai para a escola. Aí depois, quatro e meia, a gente volta, treina de novo e vai até às sete. E depois a gente faz fisioterapia e vai embora. É, eu amo sorrir, né? Porque sorrir é o remédio para tudo. É com esse astral que a pequena da ginástica brasileira enfrenta o dia a dia. E se quiser falar com ela sobre a estatura pequena de 1,35m, fica à vontade. Ah, eu aceito de uma boa. Eu sou pequenininha mesmo, né? Assim a adolescente ginasta toca a vida. No ginásio, nas competições, em casa, mais precisamente em paciência, no subúrbio da terra dos jogos. Tem que ter muita paciência para chegar lá, né? Provando cada vez mais do que é capaz, Flavinha segue nos treinos, ao lado dos ídolos, sempre atenta aos conselhos de Arthur, Daniele, Diego. Diego é uma pessoa muito boa. Ele é uma pessoa que ajuda a gente nos treinos. É uma pessoa muito alegre também. Eu vou treinar duro, treinar bastante. E se Deus quiser, quem sabe, pegar uma final ou uma medalha. Isso só Deus sabe, né? E treinar. Que assim seja, Flavinha. Com paciência, competência e muitos, mas muitos risos. Com sorriso é tudo mais fácil. Obrigado, Flavinha.